O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo bios, nego, o que é que tem na minha fã? Silêncio! Silêncio! Foco na batalha! Foco na batalha! Foco na batalha! Foco na batalha! Começar aqui desse cara, eu nada espero, pois Eu sou raro igual o esmero, seu nome é arcanjo, tira o arca fica anjo Que faz milagre, mas milagre mesmo é você não perder de dois a zero Enfim, você é até milagreiro, o big vai batendo no naipe do marreteiro Porque esse cara aqui é uma comédia, porque tem o bigode lembra até a divina tragédia É o que vai acontecer, infelizmente rima boa você não consegue fazer Nem racha sei lá o que, você não é verdadeiro E só batalha nessa porra, coincidência foi o primeiro Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aê! Cê falou até do meu bigode, infelizmente mano eu te gasto na sessão Até eu vou falar da frase da sua camisa, eu troco sua punhão por 10 litrão Aê! Sinceramente não dá pra você, cê tá ligado que aqui eu posso proceder Porque o irmão do vosso é um fiasco Só que você levava a areia na casa do malheiro quando no churrasco Aê! Eu vou tentar te explanar, cê tá ligado que o bagulho é muita treta A gente foi ao infelizmente o rastro foi da hora O biquíno tinha a carne e aproveitou e levou as tetas Aê! Que gracinha! Já bem que chegou com a manga Phase 3 léidade Barulho parece Clayton Big Mike! Boa Nehashi Boa 1 a 0 lehashi terminou, começa Esplana Esplana! Esplana! Esplana ¡Esplana! Esplana! Esplana! E Churrasco Aê! Churrasco? E Churrasco! É papo de churrasco até te gastei mano, só que cê tá ligado rimando eu sou verdadeiro Ele encontra no churrasco e alguém chama ele, que aqui vai ter carne pro churrasco inteiro Aê, tá ligado na sessão, vi até que cê já tá aqui na sua vida Porque eu vou te bater no meu mano só, não fica gripado não se a situação vai ficar grave Aê, não quero pegar doença, gripe suína no churrasco não compensa Aê, aqui eu te bato, cê desmerece, falo até de arcanjo pra rimar cê vai fazer uma prece Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, é que é que cê te fala, escô? Esplana, 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 esplana Cê relatou agora uma situação séria, realmente foi churrasco na casa do Divaléria Eu fui lá pra ajudar meu mano, ele foi embora, não ajudou de psiquiatra do pano Enfim, e o que que aconteceu? Agora uma coisa que você já percebeu, eu levei a carne e sinta e a certeza Você é um bosta, não ajudou na carne, no terreno e nem cerveja Você é um pau no cu, pode pau caralho, hoje você vai conhecer o tio Lu Enfim, você vai morrer e dessas trecas agora, cê não vai responder Porque eu prefiro muito mais somar com os meus parceiros, do que ficar dando esses papos de dinheiro Aliás, que ajudei a dar essa capa de fissuco, perdeu no churrasco, saiu andando e perdeu no truco Terceiro! 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 É isso, meu serra! Deixa eu ver ele enrolar Sorte a nós, sorte a nós Assim, cara, assim, fiz isso, caralho Vai que vai! Eu quero ver, eu quero ver! E aí família, volta uma mão e passa aquela baile na moral Aê! 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 Fica nessa cultura como o homem Essa cultura grita hiper! Hop! Hop! Aê! 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 Ei, 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 eu não ajudei com o dinheiro, você deu caô, eu ajudei com o dinheiro, por isso que você e eu não trabalhou Até errei, mas sinceramente, você tá ligado que vai fazer um gritar aqui, meu mano, você não é colivente Até errei, porra, fiz desse jeito, ajudou com o dinheiro na mesma frase, acho meio suspeito Enfim, você tá errando demais, conta as verdades, meu mano, senão você vai... Aqui não, aqui jaz, aqui jaz, mas indo pra casa do Gil Valério e o Gordão 10 metros atrás Aê, melhor se acelerar seu passo, sinceramente, rima do seu napa, meu compasso O Rian tá de prova, senão não falo nada, a gente andou muito que o babaca se perdeu na própria quebrada Aê, eu não fui pro Ibe, conseguiu se perder, você é uma puta fodida Ué, não, eu vou desenvolvendo, é que eu não vou te demonstrar ser um maluco, nem ver o big emagrecendo Aê, eu tô rima com ofício, só assim pra você fazer um exercício Aê, eu também não gosto ver nada mal, meu povo, pena que eu não posso fazer você nascer de novo Enfim, eu não vou com essa cara pra sempre, essa famosa doença que você adquire desde o ventre Pode falar, só que eu faço seu enterro, eu já nasci de novo, eu era Arca do Tolerach hoje, eu faço seu enterro Aê, eu não vou cometer os mesmos erros, sinceramente, rimando com você, mano, eu sei, não é verdadeiro Nasceu de novo, você tem certeza? Então, como rimar, fazer aqui é uma beleza Sabe quando nasce de novo um MC, quando ele não enxerga isso nos outros e começa a enxergar em si Palmas pra essa batalha Tô com fome, velho Rápido, vamos lá Barulho para as irmãs do Tolerach Big Mike Big Mike pra sua fase Rápido, rápido 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 Rápido, rápido